Ando por aí querendo te encontrar A melhor vantagem de ser gêmea é que você pode enganar todo mundo, né? As pessoas não te conhecem e quando você olha pra ela, ou a Sarah, e não é a Sarah, ou a Daisy, não é a Daisy, e você fica com aquela cara, você acha muito engraçado, entendeu? É, e depois é que você ganha tudo duplo, você não gosta de uma coisa, eu pego a dela, eu não gosto dela, eu pego a coisa dela, eu pego a minha. É muito bom ser gêmea, tem bastante vantagens, mas também tem desvantagens também. Também, tem desvantagens.